Não perca na TV Belas, a 2ª edição do Open Internacional Kikuchi Villas Club 2024. Hoje, duas vitórias para Angola. Fernando André foi o primeiro a vencer e depois o jogo mais esperado do dia. Daniel Domingos levou a melhor diante do congolês Carres de Anseidi. Hoje, um dia de alegrias para o país, porquanto há garantia de dois lugares nos quartos de final desta prova. O dia de sexta-feira vai certamente ditar quem fica ou quem vai para as minhas finais e isso vai depender da entrega, do empenho e da dedicação de cada atleta. Quer Daniel Domingos, quer Fernando André. Hoje, nós colocamos ponto final à nossa transmissão com a promessa de voltarmos amanhã para mais um dia de transmissão. A 2ª edição do Open Internacional 2024 é um exclusivo, TV Belas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.